Prefeitura de Porto Alegre e municipários não chegam a acordo e greve e entra no oitavo dia. Saúde e educação são as áreas mais afetadas. Cores da seleção do Equador tomam conta de via mão. Boa tarde. Em assembleia pela manhã, os municipários da capital decidiram manter a greve. A prefeitura quer a garantia de que os serviços essenciais funcionarão para voltar a negociar. A greve dos municipais de Porto Alegre entra em sua segunda semana e o impasse nas negociações prossegue. Os servidores reivindicam avanço nas negociações para a reposição das perdas, vália alimentação acima da inflação e compensação dos dias paralisados. Nós achamos que o governo está sendo muito intransigente. A categoria apresentou uma contra-proposta que já acenava com algumas propostas prioritárias e o governo mesmo assim se mantém intransigente e não aponta com nenhuma negociação. A prefeitura oferece reposição de 6,28% da inflação e se nega a pagar os dias parados da categoria. Tem essa questão das faltas, que é uma questão que é causa pétrea para eles e causa pétrea para nós também. Porque se a greve é legal, se as pessoas querem fazer greve, também é legal que a prefeitura faça o desconto de quem não trabalha. Então, esta pauta é uma pauta que ela não avança, ou seja, não há possibilidade de abono, não há possibilidade de compensação. Então, portanto, nós, em terminando a greve, todas as demais pautas, a gente fica aberto para negociações. Entre as áreas mais afetadas pela greve está a educação, com cerca de 70% das escolas fechadas ou funcionando parcialmente. Também estão prejudicados os serviços na área da saúde e outros departamentos, como o DEMAI. Serviços essenciais estão sendo mantidos, no DEMAI o transbordo foi aberto e no DEMAI estão sendo mantidos os serviços essenciais e a saúde também. Ontem nós tivemos poucos caminhões e vans que saíram lá do DEMAI e daqui a um pouco nós vamos estar enfrentando o problema de abastecimento de água. E água é para toda a cidade, quer dizer, então isso não é uma coisa qualquer. As crianças lá da Vila Popular, a mãe não está podendo fazer a faxina, trabalhar lá no serviço que ela tem, porque ela não está tendo onde deixar a criança. Todos dependem do serviço da prefeitura, mas a periferia depende um pouco mais. O Emão Centro do Rio Grande do Sul vai funcionar com total normalidade no período da Copa do Mundo. A direção pede a colaboração dos doadores para reforçar as prateleiras de modo que a rede ligada à instituição fique preparada para qualquer situação de emergência. Fatores como férias, frio e feriados prolongados diminuem a visita dos voluntários aos postos de doação de sangue. Mas para quem está precisando do combustível da vida, não existe época. A falta dele pode ser fatal. Sayonara sabe o valor deste gesto. Eu precisei, já fiz transfusão duas vezes na minha vida. E parentes também, já doei do meu sangue para parentes meu poder se operar. E muito bem o que é necessidade e ter a falta. E a correria, né? Então, acho assim que as pessoas podiam ajudar mais. Porque não é uma coisa tão difícil assim. Cerca de 500 bolsas de sangue é um número considerado satisfatório para o Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul. Mas atualmente, existem pouco mais de 200. O estoque está mais de 50% abaixo do normal. É uma situação importante para nós, porque nós atendemos mais de 50 hospitais. Nós temos uma agenda de coleta externa, que são vários locais que nós vamos estar nesses próximos meses. Pode ser, o pessoal liga para cá, a gente pode informar onde vamos estar. São algumas cidades da região metropolitana que nós fazemos as coletas. E o apelo é que os doadores venham. Isso também é um ato de cidadania, para que a gente possa atender o turista, ou até o nosso conterrâneo, em alguma urgência, em alguma necessidade. Para que não falte sangue durante a Copa do Mundo, quando o Estado terá um grande número de turistas, estão sendo realizadas ações específicas. Sandra esclarece que a vacinação contra a gripe não deve ser um empecilho para a doação. As pessoas podem fazer a doação, conforme a legislação, 48 horas após a vacina. Não há problema nenhum para o doador. Nós temos um plano de contingência nacional do qual o Hemocentro está participando. Nós pretendemos aumentar em 30% o estoque. Nós diariamente vamos informar a Brasília, o Ministério da Saúde, qual o nosso estoque. Todos os Hemocentros vão fazer isso no Brasil, para que, se algum Estado necessitar, tiver uma situação de emergência, outros Estados possam ajudar aquele Estado. No primeiro dia, o ProUni registrou mais de 211 mil inscrições. De acordo com o MEC, o número representa mais do que o dobro do total verificado no primeiro dia da edição do ano passado. As inscrições terminam amanhã. Os candidatos estão concorrendo a mais de 115 mil bolsas em 22 mil cursos de graduação e 943 instituições de ensino superior. Veja a seguir. Seleção do Equador chegou no início da noite de ontem em Viamão. Seleção do Equador chegou no início da noite de ontem em Viamão.